Depois dos três jogos de sábado, a terceira rodada do Campeonato Acreano Sub-20 será finalizada nesta quarta-feira, com mais duas partidas no Estádio Florestão. Pelo Grupo A, às 14h30, o Nauas enfrenta a equipe do Maitar, que lidera o grupo ao lado de Independência e Atlético Acreano, ambos com seis pontos. Logo depois, a partir das 16h30, o Andirá entra em campo para enfrentar o time de Sena Madureira pelo Grupo B. O cacique do Juruá é o quarto colocado do Grupo A com três pontos e vai em busca de mais um resultado positivo para subir na tabela. O volante Otávio, que disputou o Campeonato Profissional, agora está na base e disse que o time está otimista e vai brigar pelo título. Fizemos uma bela campanha no profissional, mas no segundo turno não foi o que a gente esperava. Mas agora a gente vai erguer a cabeça e vai tentar ganhar esse título da base, ganhar o título do Sub-20, conseguir a vaga da Copinha. E vai ser o ótimo elenco que a gente tem. A gente treinou bem a semana inteira, a gente teve uma bela folga aí. Então a gente está confiante para os três pontos amanhã e vamos para cima aí. Vai ser três pontos se Deus quiser. Pelo trabalho que a gente fez durante a semana, a gente vai sair vitorioso, se Deus quiser. O lateral esquerdo, Luiz Leite, que está improvisado na lateral direita, é do estado de São Paulo. O jogador teve passagem pela base do Corinthians e ao Dax antes de chegar ao Nauas. E disse que está satisfeito em defender o time de Cruzeiro do Sul. Foi uma proposta muito boa para mim ter vindo aqui no Nauas. Foi muito bom já estar jogando Sub-20 aqui para mim.